Música Estamos iniciando para todo o Brasil o programa Tutiquente e a sua audiência é muito importante Hoje tem noite sertaneja aqui no Pesqueiro do Abobrinha, é verdade A partir das 9 horas comigo e mais um monte de sanfoneiro aqui no palco Venha para cá se divertir rapaz, é verdade, chega rápido porque é só 200 convites A primeira latinha é por conta do Pesqueiro, venha para cá, eu espero vocês E você meu parceiro, toca aqui na minha mão primeiro, prazer imenso Esse moço aqui ficou até os últimos minutos ao lado do João O João está desde 1975 com a dupla João Mineiro e Marciano Aí Deus colocou você no caminho dele em 90 e está até hoje, é isso? É, exatamente, eu a partir do momento separou o João Mineiro e Marciano Que foi em 92, eu formei a dupla com ele, fiquei até 2012 Que foi quando ele infelizmente nos deixou E agora ele está morando ao lado de Deus E deixou você aqui para sustentar a família É o seguinte, a partir do momento que o João faleceu, né Eu passei mais ou menos um ano preparando meu trabalho novo Desnuteado, na verdade É, perdido Aí Deus me deu uma luz Como eu já tenho filhos que cantam em casa, né O Marcelo Ribeiro e Adriano E a Andressa Ribeiro Aí bolamos um show Montamos um show, Encontro de Gerações Vamos prozear pouco, sabe por quê? Para nós sortar vocês cantando o que eu quero Você vai cantar uma hoje junto com o homem aqui, né Opa! Vamos relembrar? Gente, olha O cara que sabe até mais do que eu Todas as músicas do João Mineiro e Marciano João Mineiro e Mariano E todo sertanejo é esse cara aqui, ó Hoje eu vou te explorar, você aguenta aí Agora olha nessa dupla Como é que foi a semana passada? Foi bom pra vocês? Graças a Deus, foi muito bom Tivemos bastante repercussões, bastante telefone E esse programa aqui, ó Ó quem vai segurar a audiência daqui a pouco Hoje, então É tudo da dele, hein Hoje, então, vai ter que segurar, né Dá pra vocês cantar pra nós? Com certeza Então solta, maestro! Com certeza, vamos lá! Chega aí com Carlos e Jonathan Paixão, cerveja e mulher Mulher, cerveja e paixão Junto com doce e veneno Remédio pra solidão Paixão tem gosto de fé Amado que nos dá prazer Cerveja gostosa e alegria Mulher, encanto e magia Que alegra o nosso viver Se a vida é uma doce ilusão Movida por sonho e fé Com certeza, o que anda essa vida É paixão, cerveja e mulher Paixão, cerveja e mulher Razão do nosso viver Junto com doce e veneno Dureza com muito prazer Paixão, cerveja e mulher Combustível no forte e no fraco Paixão, cerveja e mulher Paixão, cerveja e mulher Paixão, cerveja e mulher Paixão, cerveja e mulher Sem elas a vida é um saco Se a vida é uma doce ilusão Movida por sonho e fé Com certeza, o que anda essa vida É paixão, cerveja e mulher Paixão, cerveja e mulher Razão do nosso viver Junto com doce e veneno Dureza com muito prazer Paixão, cerveja e mulher Combustível no forte e no fraco Paixão, cerveja e mulher Sem elas a vida é um saco Paixão, cerveja e mulher Sem elas a vida é um saco Carlos e Jonathan Sejam bem-vindos Telefone pra show Pode falar o Jonathan Operadora 11 998752679 Maestro Canta mais uma Vamos lá Cansei de escrever Falando de tristeza Por causa de um amor Que só me fez sofrer Eu cantava chorando Com a voz um tanto presa Que no rádio até se ouvia Um soluço aparecer Porém, de repente Chegou em minha vida Alguém pra me fazer Sorrir um pouco mais Chega de lamento De saudade e solidão Dentro deste peito Mora um novo coração E não se lembra mais O que passou Ficou pra trás Mudei completamente Não sou mais da boenia Troquei as companhias Por esta linda flor E quem me conhecia E agora se me vê Librando de alegria Não vai me reconhecer Vou responder cantando Isto é coisa do amor Pensei que jamais Pudesse ser feliz Pudesse ser feliz Depois de tanto tempo Mora um novo coração É coisa do amor Eu só tenho a agradecer Rede Família Obrigado a vocês Por dar essa chance Para eu mostrar isso no Brasil Isso é música sertaneja A rancheira Tá bom? Senta ali Obrigado Tute Eu vou ter que começar Esse programa diferente Volta já Aguenta aí Na hora de comprar ou vender Implementos Agrícolas M Beluce Tem a solução para você Compras Vendas e trocas de tratores Implementos Agrícola Novos e usados M Beluce Rua Doutor Pedro Tomé 60 Bairro São Francisco Em Serquilho São Paulo M Beluce Vamos seguindo com o programa Porque sua audiência É muito importante Mariana Sober Agora você levanta Faça o favor Alô você que é fã De João Mineiro e Marciano Tem aquela fita cassete Aquele CD Que você não joga fora De jeito nenhum Que saudade né? Agora que eu vi você cantando Essa música que eu gravei agora É uma música de trabalho Essa música é É uma música que você tem que parar E prestar atenção na letra Pra você entender Mas é maravilhosa Chama-se A Luz de Nossa Senhora Essa noite eu tive um sonho O mais lindo da minha jornada Eu montava num cavalo branco Era um cavalo de asas Eu me ajeitei na cela E segurei o meu chapéu O animal abriu as asas Deixou minha casa E me levou pro céu A portaria brilhante A portaria brilhante Que ofuscou a minha visão Eu apei do tal cavalo O lugar não tinha chão Eu flutuava sobre as nuvens Nem dava pra acreditar Até então eu não sabia O que é que eu fazia Naquele lugar Ao ouvir a voz de um anjo Eu fui tirando o meu chapéu Ele disse Bem-vindo, cowboy O meu nome é Gabriel Logo adiante eu vi Deus Com Jesus à direita sentado Curiosa ao anjo Eu perguntei Por que é que tem um trono desocupado Aquele é de Nossa Senhora Que foi a terra numa missão Ela foi abençoar Uma festa de peão Em toda festa de rodeio Ela tem esse cuidado Quando abre o portão do brete Viaja o jinete Tem um anjo ao seu lado Então pude ver lá de cima Nunca esqueço aquela cena A multidão na arquibancada Aguardando um show na arena De repente vi uma luz imensa Brilhando sobre aquele povo Então me virei para o anjo E fui perguntando pra ele de novo E agora que luz é aquela Que brilha sobre a multidão Ele disse Acorda, cowboy Leve a explicação Pegue o microfone Diga Pra eles o que eu digo agora A luz que brilha sobre vocês É o manto sagrado De Nossa Senhora A luz que brilha sobre vocês É o manto sagrado De Nossa Senhora A luz que brilha sobre a multidão A luz que brilha sobre a multidão da turma que ainda tem no programa. É isso aí. O telefone é 11-9-9632-8566. É isso. Agora eu vou cobrar. Agora? Tá na agulha aquela? Tá na agulha. Tá na agulha? Opa. Ô, João, descansa em paz. Deus, Nossa Senhora Aparecida, te cubra com o teu manto. Obrigado pela bandeira da Mua Sertaneja e deixar esse moço pra cantar isso aqui pra mim, ó. Solta! Vamos recordar João Mineiro e Mariano no programa. Todo mundo na palma da mão, Senhoras. Música 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 Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Música Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Música Música Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Música 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 Só aqui O dia inteiro eu te odeio Eu te busco, eu te caço Mas no meu sonho de noite Eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Pode aplaudir Que contrato o show desse moço Ele canta muito O repertório dele Obrigado Vai no show dele Aí você vai na frente e fala assim Quero ouvir essa Ele canta Quero ouvir essa Ele canta Ele muda tudo a banda dele Para atender o ser Olha eu e esse cara Já passamos Cantando uma noite inteirinha Sem repetir E ele não repetiu nenhuma Eu ainda esqueço algumas Ele sabe tudo Eu só canto O João e o Marcelo Antigamente eu contava na cabeça Era 120 Dava 10 discos Antigamente Você sabe essa daqui Agora resta partir Vida minha Eu penso Deixar você assim O povo sabe Chorando Confessa que sem Me não dorme Confesso que sem você Não vou dormir Chama o intervalo aí Porque a gente tem que chamar a tua turma Daqui a pouquinho A gente volta Escola Corujinha Atendemos crianças de zero Há seis anos Na educação infantil Em período integral Ou alternado Com toda alimentação inclusa Materiais pedagógicos Elaborados por professores Com aulas de informática Inglês e artes Na Escola Corujinha Tem o sistema de hotelzinho Para seu filho Escola Corujinha Rua Doutor Soares Hungria Cinco cinco oito centro Em Serquilho São Paulo Atenção logísticas e consultores No ramo de cerâmica Em todo o Brasil Conheça a cerâmica Sousatex Em Tatuí São Paulo A nossa fábrica Possui equipamentos De última tecnologia Com frota própria E funcionários Capacitados Para entregar Em todo o Brasil Nossa argila É própria E apoiamos o meio ambiente Nossa produção Gira em torno De quatro milhões De peças por mês Com o segmento De bloco cerâmico Tipo vedação Tipo estrutural Laje E canaletas Pipos De primeira qualidade Ligue agora 015-3253-5966 Ou acesse www.ceramicasousatex.com.br É bom Seguindo com o programa Que a sua audiência É muito importante Quero agradecer carinhosamente Uma nova empresa Que chegou no mercado Para conquistar você Na área de cerâmica É verdade Atacadista e lojista Eu conto com você Assiste aí Anote Acesse o site Que você vai gostar É a cerâmica Sousatex É verdade Tem caminhão A frota dos homens Compade Não paga frete não Eles mesmo que levam Lá o negócio deles A frota é própria E atendimento personalizado Com qualidade na argila Para você É verdade A gente vai falar muito Sobre isso aqui Tá bom Atenção Brasil Marcelo Ribeiro E Adriano Solta Vamos conhecer os meninos Só ficou saudade Só ficou saudade Aí ela me deixou E só ficou saudade Só ficou saudade Só ficou saudade Aí ela me deixou E só ficou saudade Eu tava nessa paixão Feito uma abelha na flor Transbordava o coração De tanto amor Quando eu pensei Quando eu pensei Que tinha achado Um amor de verdade Aí ela me deixou E só ficou saudade Só ficou saudade Só ficou saudade Aí ela me deixou E só ficou saudade Só ficou saudade Só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade Eu tava nessa paixão, feito um peixe no anzol Tava dependente dela, feito uma planta do sol Eu tava de corpo inteiro e ela só a metade Aí ela me deixou e só ficou saudade Só ficou saudade, só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade Só ficou saudade, só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade Eu era nessa paixão, um carrapecho na meia Ela era uma aranha e eu inseto na teia Ela foi me dando linha e eu ficando à vontade Aí ela me deixou e só ficou saudade Só ficou saudade, só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade Só ficou saudade, só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade Só ficou saudade, só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade Só ficou saudade Só ficou saudade Só ficou saudade Aí ela me deixou e só ficou saudade É o Brasil aqui no Tutiquenet, gostei Tá lançada a pedra O telefone de show, vai Eu adoro vender show aqui do artista Eu sou o único apresentador que cobra 11-99632-8566 Vou pegar essa moça aqui agora O que que essa moça... Ela já é bonita, o Ibope já tá em primeira Bom, a Andressa... Olha o Ibope, não, olha lá no Ibope Parabéns a você de casa, ela é cantora Leve o show dele que ela vai de graça pra você Tá bom? Isso Maestro, a voz é linda, ela é lindíssima Dá Ibope pra gente, solta Pai, ai que nome bonito Pai e filha no Tutiquenet Boa noite, galera Quero ouvir todo mundo cantando com a gente Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O teu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que vá embora Não se vá Não me abandone por favor, pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Não se vá Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá Não se vá O teu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que vá embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor, pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar É também uma homenagem Deus te abençoe e te ilumine Fala Não deixe de ser também uma homenagem nossa Pra aquele grande casal Que se apresentou tanto tempo na televisão Quanto tempo Jani Irondi Cadê as palmas da Jani Irondi aí, gente? Puta Estava tentando lembrar o nome deles pra falar Escolheu a música certa O programa Tutequente é cheio de novidade Porque é da família brasileira É da família que eu estou precisando A sua audiência é muito importante Que pena que o Tutequente está chegando ao fim, né? Mas o programa é assim É cheio de alegria Pra você em casa Daqui a pouquinho tem a noite sertaneja No Pesqueiro da Babrinha Eu espero você Tutequente e banda Tchau Tchau Música Tchau 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 Tchau